Quem usa o serviço de táxi em Arasatuba reclama da forma como os profissionais fazem a cobrança da corrida. A maioria faz preço fechado, ou seja, sequer liga o taxímetro. A medida é ilegal, mas por conta da falta de fiscalização, acontece livremente. Com uma câmera escondida, nossa produtora se passa por passageira. O taxista sai para a corrida sem ligar o taxímetro. O tempo todo o aparelho fica ali, no painel, desligado. E quando é questionado sobre o assunto, ele desconversa. Liga o taxímetro aqui? R$ 20,00 a corrida. É preço fixo? Às vezes sim, às vezes não, depende. No segundo flagrante, não é possível nem ver o aparelho. E o valor da corrida não tem critério, é o motorista que escolhe. Mas não tem taxímetro aqui? Tem, mas se for no taxímetro aqui para a rodoviária, não dá, né? Como assim? Não dá. Pendi, então foi estabelecido a corrida mínima. De acordo com a lei federal que regulamenta a profissão, em todo o município com mais de 50 mil habitantes, o uso do taxímetro é obrigatório e quem infringir a lei pode ser punido. A multa para o profissional que for flagrado transportando passageiros com equipamento desligado pode ser de R$ 195,00, além de cinco pontos na carteira de habilitação. O taxímetro tem que estar ligado, depende da bandeira, se é bandeira 1, que seria um horário comercial, a bandeira 2 para finais de semanas, horário noturno eles têm que estar ligados. Ele fica bem visível no painel e além disso, com cidades com mais de 50 mil habitantes, é exigido o luminoso táxi também em cima do veículo. Mas nós estaremos cobrando, estaremos exigidos, que é por lei. Em Aracatuba, no noroeste paulista, atualmente são 145 taxistas e 26 pontos espalhados pela cidade. O comportamento adotado por alguns profissionais acaba manchando toda a categoria. Tem muito passageiro que está cansado desse tipo de prática. A gente acaba saindo mais caro, né? Tem que respeitar o direito, né? Nós procuramos o sindicato que representa a categoria, mas fomos informados que o presidente do órgão está viajando e não poderia se posicionar sobre o assunto. A nova diretoria de trânsito de Aracatuba informou que só vai começar a fiscalizar o serviço na cidade no mês que vem.